Fala pra Deus, tudo beleza? Azenal, e hoje estamos aqui de volta com o MTA E eu estou aqui com a nossa querida BMW, olha que coisa linda, maravilhosa Pra quem viu o último vídeo, sabe né, que eu recebi um presente de um urso polar Bom gente, eu fiz uma enorme cagada, velho, tipo colossal Sabe esse vídeo aí que eu falei que eu recebi essa BMW de um urso polar? Pois é, eu perdi esse vídeo completamente, e o urso polar era o Fluffy Sim, o Fluffy mesmo, velho, o ex-cofundador do Sérgio, basicamente, mano E eu perdi o vídeo, mano, eu simplesmente apaguei sem querer, e é isso, eu perdi o vídeo Vamos dar uma volta por aí Mano, estamos no nível 6, né Olha, primeiramente de tudo, eu quero ir lá no lugar onde arrumo os carros, né Pra dar um up aqui na minha BMW Pois é Vamos fazer isso então, né Mano, o mais estranho, mano O que que tem aqui, velho, na moral Não, agora eu quero saber o que que tem aqui Vamos ver Que isso, mano Beleza, né, beleza Vamos entrar aqui pra ver o que que tem aqui, mano Eita Opa Tirar a porte Ah, eu preciso de 5 mil Beleza, eu preciso de 5 mil pra tirar o porte Ah, velho, tranquilo Eu vou tirar o porte, velho Vamos aqui Eita Eita, o negócio tá Tá louco ali, mano Ah Meu Deus do céu É, o server tá cheio, né Cê tá doido Ah Olha o fusquinha, velho Ô louco, velho Beleza Beleza, vamos aqui Vamos ali pegar um dinheirinho Vamos pegar quanto, velho Não sei, mano Eu acho que uns 10 mil tá bom, né Porque eu não quero fazer muita coisa, não É, mano Uns 10 mil, vai Beleza, 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 beleza Tamo de boa Tamo com o dinheiro na mão Então vamos lá Nosso carrinho Pra dar um up nele, né, mano Aqui tá um pouco feio, né, mano Não que ele seja feio Mas, tipo Ele tá muito cinza, mano Eu quero mudar essas rodas Mudar esse negócio aqui, sabe Vamos até acender o farol aqui, mano Vou deixar um pouco mais bonito, né Aí, ó Melhorou, velho Melhorou Se eu não me engano, velho Eita Se eu não me engano, velho É por aqui, ó Que tem o lugar de arrumar carro Eu não lembro direito, mano Mas eu acho que é por aqui Ah lá, não falei? Por aqui, ó Aqui, ó Aqui mesmo, mano Aqui mesmo Aqui que eu queria vir Eu acho que não é só pra pintar o carro, não, né, mano? Não é não, velho Não é não Vamos dar um up aqui no nosso BMW Motor 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 Ouro pack Voltando Turbo Ouro pack Nitro 100% Pneus Ouro pack Freios Ouro pack Beleza Voltando Ótico Vamos ver o spoiler Ah, mano Esse aqui eu quero, mano Ah, mano Não dá pra ver, velho Ah, sacanagem Ah, velho Aí fica ruim Quero não Ah, mano Não dá pra deixar o spoiler É mudar as rodas Isso que eu queria, mano Aqui, ó Quero uma roda mais bonita, né, mano? Ah Aqui, ó Isso aqui é Roda Sai as laterais Teto Hidráulica Sim A raid Não sei o que é, mas eu instalei, mano Cor do farol Ô, louco Ah, mano, dá pra decidir a cor do farol, velho Ô, louco, mano Vou colocar um slow Sim, ó Curti Farol azul, mano Beleza Extras Tamanho da roda dianteira Não Tá bom, sim Off-road Que que é isso? Não lembro, velho Vem, Deus, a prova de bala Que era, mas não hoje, né? LSD Peraí Não, mano LSD porta Sim Cores Eita Ah, não, mano Ô, caralho Tá bom, velho Falou Deixa eu passar, velho Vem Mano Caraca, velho Que roda é essa, mano? Eu não lembro de ter mudado a roda do meu carro, não, mano Beleza Eita Mano, meu carro ficou com a roda muito grande Que eu deixe a roda normal, mano E ele tá correndo muito Então vamos ali, né, mano Pra arrumar essa roda E o foda, mano E esses caras aí Colocando essas músicas Altona, velho Mas Fazer o que, né, mano? Vai dar copyright? Provavelmente Fazer o que? Ah, vamos ver aqui Rodas Não, não é isso aqui, não Extras Tamanho da roda dianteira Deixa padrão, né? Tamanho da roda traseira Padrão Eu acho que agora Cara, eu ainda tô achando as rodas muito grandes, velho Tem que ser alimentado, mano Porque as rodas tão muito grandes Mas padrão tá bom, velho Vou deixar padrão mesmo E é isso aí, velho Agora vamos sair daqui, né, velho? Pelo amor de Deus Então, vamos lá, né? Mano Nossa, mano Meu carro tá muito estranho, velho Não tô entendendo isso Mas beleza Vamos dar uma volta por aí, né? Os caras tão ali, velho Tô com medo de me assaltar, velho Na moral Se os caras me assaltar Eu vou correr mais que o turbo, mano Na moral Pode vir, mas Você vai ter que me Que me apanhar Eu acho que não tem ninguém atrás de mim, não, velho Beleza, tá de boa, mano Tá de boa Então, gente Vamos continuar aqui, né? Velho Meu carro ficou muito louco, velho Cara, ele tá voando, mano Não, não, não Peraí, peraí, peraí Vamos pegar uma reta aqui, mano Vamos ver se meu carro vai correr mesmo Bora, vamos Eita Eita Porra Não, 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 não Eita Sai, 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 sai Fudeu Caraca, velho Eu só queria aproveitar um pouco o meu carro, sabe? Ah, mano Agora eu vou ter que falar com algum staff, velho Puta que pariu Tá Ajuda aqui Meu carro Capotou Olha o cara aqui Ó Valeu, mano Valeu Nem vi o cara, velho Ô, louco Beleza Vambora 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 Dá uma volta na rua Eu só queria chegar ao nível 8 Peraí, mano Eu acho que no nível 6 A gente já consegue alguma coisa Então vamos lá na agência de empregos Eu tenho que verificar de novo Qual o nível que a gente consegue alguma coisa boa, né? Caraca, mano Tá muito doido esse carro, velho Mano Mano Essas rodas Tão muito grandes, velho Tipo Tá desproporcional ao tamanho do meu carro, velho Na moral Beleza Vamos lá Vamos lá Dá uma volta nesse carrinho Opa Aqui é o lugar pra arrumar o carro, não é? Tá bom Vou dar um jeito nessa roda, velho Tá muito louco isso aqui Performance Botou Vamos colocar o... Ah, esse aqui tá na volta Tudo Prata pack Ah, litro Pneus Prata pack Eu não sei, velho É, isso aqui não precisa Ok, ótico Não, é o nosso, mano Ah, velho Olha o ruim isso aqui Ah, mano Vou gostar mais do meu opala Não que isso aqui seja ruim, mas tipo Muita coisa aqui não dá pra colocar, velho Que raiva Beleza, assim tá bom Eu acho que as rodas que estão Ah, é o tamanho da roda mesmo, velho Que raiva Ah, acho que esse aqui tá bonito, velho Vou deixar esse aqui Ah, mano Cara, meu carro aí tá muito leve, mano Olha Mano do céu É isso, velho Meu carro tá muito leve Se eu deixar meu carro, ele voa Na moral Tá muito louco isso Ah, é Eu ia lá no... Agência de empregos, né Então vamos lá, velho Só que eu meio que esqueci onde é Talvez Não, eu esqueci não Olha, meu carro vai capotar de novo, velho Eu acho que é por aqui, mano Ah, não 11 pontos na carteira Você tá doido, velho Que que é esse MC, velho Na moral MC Ah, mano, outra coisa que a gente tem que fazer É... Pegar nosso dinheiro, né, mano Nós tínhamos um bom dinheiro Eita Poxa Beleza Eu sei que os caras iam me assaltar Mas não Tanto é de boa Beleza Chegamos aqui na agência de emprego Beleza 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 Vamos verificar aqui, então Em qual nível a gente consegue esse carregador Beleza Ah, então vamos entrar ali, né, gente Parará Pampapá Oxi Ah, velho Level 8 Puta que pariu Beleza Beleza Fazer o que, né Ah, mano Tem que ligar o farol Caraca Esse carro aqui Ele tá muito leve, mano Olha isso Mano do céu Tá muito louco isso aqui, velho Ó Quero bater no golzinho, não Beleza Vamos ligar Vamos ligar o farol Não Ué Aí, ó É Tá só um aceso Não tem problema Ah, mano Nós tem que ver a favela lá, né Vamos lá entrar na favela Mano, eu fico bugado aqui Quando eu jogo, mano Mano, hoje vai ter enchente, hein De novo enchente aqui De novo enchente aqui Eita Caralho Que que foi isso, mano? Mano Mano Falou Tira sua moto ali do meio, velho Senão vai causar mais acidente Meu Deus, velho Pensei que eu ia morrer Beleza Vamos ali na favela Eu acho que ainda não tá dando pra comprar, velho Caraca Eita Olha a treta Posso entrar ali dentro, velho? Exatamente Tá dando pra comprar a casa, não? Pô, pode tá prendendo ele aí Pode tá prendendo ele aí Com licença aí Dá licença aí Você tá errado Licença aí Tá errado Tá na favela Tá na favela Ah, velho Dá pra comprar a casa ainda não Pô, você vai ver o sol nasce Ô, mano Dá pra comprar a casa ainda não? Dá pra comprar a casa não? Aí na favela? Não, não Beleza, então Mano, vou comprar uma arma Na moral Vocês não tão vendendo arma aí não, velho? Cês não vendendo arma aí não, velho? 45k, velho? Ah, mano, quero não Tinha um cara vendendo por 40k? Eita Foi mal aí, velho Não, o cara já vazou Enfim Eita Mano, o cara fica na contramão, velho Porra Nossa senhora Não, calma Mano Ô, louco, velho Mano Esse carro aqui ele é muito rápido Cê tá doido Tô saudade do meu Opala Eu até esqueci o que eu ia fazer, velho Na moral Ah, velho Vamos pagar umas multas ali, né? Então vamos pagar as contas ali, né, velho Pra gente ficar com a ficha limpa, né? Então vamos lá Ai, velho Nossa Perdi 2 mil conto Meu Deus do céu Nossa, mano Esse carro aqui é muito bom, velho Na moral Só que ele tá capotando demais, velho Eu não aguento mais isso, velho Pelo amor de Deus Ele tá muito rápido Tá muito sem controle Meu Deus Tomara que eu não capote mais, né? Puxa vida Não tem mais arma, né? Pois é Tô meio triste por isso, por mais Tá bom Vamos só dar uma volta aqui Eita Não, 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 não Puts Mano, esse carro aqui Ele tá muito rápido, velho Quero meu Opala de volta, mano Na moral Acho que eu vou fazer o seguinte, mano Vou comprar um carrinho menor Mais barato, sabe? Esse carro aqui é muito bom Mas ele é muito rápido Desculpa aí Quem me vendeu, mas Eu preciso de dinheiro Tudo mais Tá, obrigado Eita Ai, caralho, olha Meu carro morreu Puts, grila, mano Ai, ai Isso aí, mano Perdi meu carro Ah Cacete Ô, mas meu carro é bonito, velho Meu Deus do céu Vai morar, ó Peraí, gente Peraí Vamos ver o carro aqui por dentro Olha Olha aquilo ali, ó Nossa É Vamos chamar o mecânico De novo, mano De novo Beleza Beleza, mano Beleza Vamos ficar aqui esperando o mecânico, né Mano BMW é muito boa, velho Mas ela é muito rápida E Eu queria um carrinho Que não fosse tão rápido Tá bom Acho que é porque eu arrumei o carro, né E ele ficou rápido demais Eu não vou me precipitar, não Eu não vou comprar outro carro hoje, não, tá? Tá pensando, hein Talvez Comprar um Golzinho Comprar um Celta Um Fit Uno Véi Tá Vender esse carro, velho 308 mil Não é uma má ideia também, né, velho Tipo 308 mil Dá pra fazer bastante coisa E aí E aí, mano Beleza 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 Então tá bom Caralho, velho Meu carro quebrou, velho Manda 6k aí, Corrom Oi? Manda 6k aí, Corrom 6k, velho Ah, quero não Valeu É porque Eu comprei por 5k Comprou por 5k? É Tô ligado Peraí que eu te mando o dinheiro, então Peraí Você não vai me roubar não, né, velho Hã? Vai me roubar não, né, mano Não, não Sou bebe Beleza, então Vamos mandar o dinheiro, então, né, velho Fazer o quê? Não tem muita opção Bora lá Lá você vai, meu dinheirinho Meu dinheirinho Meu pobre dinheirinho Vai embora Ai, ai Muita coisa, velho 6k, se tá doido Valeu, mano Que boa Valeu Caraca, velho Esse carro tá dando o maior prejuízo, velho Na moral Eu acho que eu vou vender esse carro, velho Na moral Olha Dá multa toda hora, mano Ai, que raiva Se eu comprar um fitzinho uno Eu acho que eu fico mais de boa, tá Na moral Eu queria ficar com o carro de luxo? Queria, mas Ai, que raiva, mano Queria durar muito com o carro Não, não vou vender o carro hoje, não, tá Talvez eu venda aí no próximo episódio Mas Eita Caralho, mano Sem querer Tipo pra F Os caras Nem pra ela tão rápido Eu tinha freado, tá vendo Olha o fitzinho uno Olha esse celta, mano Esse celta é muito bonito, tá Gol G4 Gol Que esse aqui, ó Gol G6 Ah, fica bonito demais, velho Mas Não vou não Vou comprar não Cara, eu vou terminar o episódio por aqui, tá bom Não tem muita coisa pra fazer não, velho Tô jogando um tempão aqui Não tem muita coisa pra fazer Mas a partir do próximo episódio, velho O bagulho vai ficar louco, tá Vai ficar Foda o negócio aqui Então, seguinte, gente Se você gostou Deixa muito like Se inscreve no canal E... É isso Até o próximo vídeo Até o próximo episódio de MTA E é nóis Falou E tchau Fui Tchau 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 Tchau